Olha, eu volto a falar com o Fantônio Peço aqui no Balanjo Geral, Alvin Vasso, pois o ex-prefeito acusado pela morte da médica em Colatina, ele não irá a júri popular. A Justiça Estadual entendeu que Fúvio Lusiano Serafim não teve a intenção de matar a médica Juliana Ruas, de 39 anos. O caso ocorreu em setembro de 2023, amplamente repercutido aqui no Balanjo Geral, né? O repórter Fantônio Peço vai explicar esse caso para a gente, qual foi o entendimento aí do Ministério Público, da Justiça, a respeito dessa ideia aí, Fantônio, de não representá-lo no tribunal do júri. Você vai falar sobre isso. Muito bem, Nicomédias. O juiz que acompanha esse procedimento, esse processo, decidiu que Fúvio Lusiano não irá a júri popular. Isso porque não houve, segundo o entendimento do magistrado, a prática do feminicídio com dólar eventual. E como aconteceu, por que aconteceu a morte da vítima Juliana Ruas Elauar? Teria acontecido por consequência do abuso frequente de entorpecentes comum pelo casal e não houve omissão de socorro. Então, por essa razão, a Justiça decidiu que ele não vai a júri popular e agora vamos aguardar a decisão final em relação à Justiça, em relação a esse caso que aconteceu em 2 de setembro do ano passado, na cidade de Colatina, quando o casal estava hospedado em um hotel. A Juliana foi fazer um procedimento, um atendimento médico na cidade de Colatina e aí, durante a madrugada, houve um desentendimento, houve uma confusão dentro do quarto e ela amanheceu morta. Num primeiro momento, o Fúvio foi preso como responsável pela morte da Juliana, depois teve a sua prisão relaxada, está em liberdade, aguardando a decisão e agora a Justiça se manifesta por não levá-lo à júri popular. Vamos continuar acompanhando o caso, né, Comédios? Dobramentos aí, né, Fão Antônio, desse caso que repercutiu amplamente, lembrando, né, que os crimes contra a vida julgados pelo júri são aqueles considerados como intenção de matar, né, crime doloso e por aí vai, né. Esse entendimento foi um pouco diferente, entendimento, então, de que não há a intenção de matar aí no caso do acusado aí, esse prefeito. Vamos acompanhar de perto esse caso aí, tá, Fão Antônio? Se tiver condição de ouvir as autoridades depois para falar sobre isso, desdobramento, às vezes eles não gostam de falar porque alguns casos são mais complexos e aí o juiz promotor quer falar só nos autos, né, é assim que diz aí. Mas tendo alguma autoridade que queira falar sobre isso é importante, né, Fão Antônio, esclarecer para a nossa audiência, aos familiares também, né, porque tecnicamente muita gente não compreende, né, por que essa decisão, né, é importante trocar em miúdos aí para ficar claro, o importante é que a justiça está nesse caso ainda, né, naturalmente a família deve ter ficado insatisfeita e deve ter um advogado também da família que vai, por sua vez, aí, fazer os caminhos no âmbito de recurso. Obrigado, viu, Fão Antônio, por sua informação. Fão Antônio pensa, depois você volta aqui no Balanço Geral. Até a próxima. Obrigado.